A Câmara Municipal de Caxias encerrou o ano legislativo nesta segunda-feira. Ao limpar a pauta para a nova gestão que se inicia em 2021, dois projetos importantes foram aprovados. O primeiro foi o projeto de lei que prorroga por mais dois anos o concurso público da Prefeitura de Caxias, de autoria do vereador Catulé. E votamos de autoria deste vereador projeto de lei que renova o concurso por mais dois anos para assim a gente possibilitar àqueles que aguardam a oportunidade de ingressar no município. Também foi aprovado o orçamento para 2021, lei importante que traz tudo o que o município pretende investir no próximo ano. Os vereadores também comentaram a expressiva vitória do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que se torna a maior liderança do leste maranhense. Vou fazer 41 anos que trabalham para o município, trabalham na Secretaria de Infra, na CINFRA, e nunca vi um prefeito com tanto carisma como o Fábio Gentil. Durante todo esse período que a gente trabalha, que é servidor público municipal. E, gente, então está de parabéns o prefeito. O prefeito Fábio Gentil vem demonstrando no seu governo que é um governo forte, um governo participativo e, acima de tudo, um governo humilde, que é abraçado pelo povo. O Fábio Gentil hoje é uma força inestimável hoje no leste maranhense. A maior força do leste maranhense, da região dos cocais, chama Fábio Gentil. Ele foi eleito de uma forma expressiva, com a votação expressiva, porque trabalhou bem e o povo entendeu que ele deve continuar para que ele possa botar em prática tudo o que ele tem na cabeça, tudo o que ele deseja concluir para o município de Caxias.